E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o que? Começou a se entregar pra bebida, filho. Pô, tá igual um balão. Ó a porreta. Mas eu vejo também que o bagulho já tá ficando um monstro. Eu já tô, ó, pega a corridinha. 10 voltinhas no campo, rapidinho de manhã, 6 horas. Também sou bubo nem nada. É, tá certo. Claro. Mas aí foi isso que me desanimou mesmo. Os caras falaram, ó, tem que parar de beber, mano. É, pra criar massa muscular. Tem que comer de 3 em 3 horas. Tem que fazer isso e aquilo. Eu falei, é muita informação pra uma pessoa só, tá? O doideira é essa. Não, tô saindo, tropa. Ainda mais pra frente eu volto. Isso não é pra mim no momento, não. Eu lá voltei e me entreguei na cachaça. Fiz-me na cachaça, minha mãe toda hora manda mensagem. Para de beber, garoto. Sei o que eu falei, ó, mãe, você não pode falar nada. Se eu já o bubo aí, 90% da culpa é a sua. Claro, a rapaziada ali da minha família bebia firme. Agora minha mãe tá mais tranquila. Ah, sua mãe também? Bebe só final de semana, às vezes também, 3 latinhas. Mas, pô, bebia muito, rapaz. Menos rapaziada ali bebendo, falei, pô, esse bagulho deve ser muito gostoso. Todo mundo rindo, todo mundo se divertindo. Fui provar uma cerveja, já falei que troço amargo. Hoje em dia, se alguém falar que é amargo perto de mim, eu acho que eu ia estar até pegando, filho. Até agrido, filho. Uma cervejinha muito boa, rapaz. Eu não quero guerra com ninguém, mano. Você começou a beber... Eu gosto muito. Cedo? Não, não tá doido. Eu já tomava um gelinho, mas não era essa coisa toda igual eu bebo hoje em dia. Foi essa rapaziada do Instagram que me deixou viciado. Por quê? Eu vou te explicar agora por que, você vai entender. Eu bebia, mas eu bebia só quando eu saia pra bala e pra festa, esses negócios assim. Não era de beber todo dia. Era só, né, sabe como é que é? Só que, tipo assim, fui postar o vídeo no Instagram lá com o copo de cerveja. Sempre quando eu gravava vídeo pro Instagram, eu tava com o copo. Não era porque eu queria que aparecesse o copo. Era por algum acaso, sem querer, eu tava com o copo mesmo. Acabou que os outros começaram a me chamar de menino do copo. Ou seja, quando eu gravava vídeo sem copo, com água, alguma coisa assim aleatória, o pessoal começava a falar, ah, cadê a cerveja, cadê o coisa? Eu falava, pô, os outros estão me tirando como cachaceiro, como menino da cerveja, tem que ter um copo. Então eu falei, mano, vou começar, pá, fui comprando cerveja lá pra casa pra abastecer, pra abastecer o vídeo. Quando eu fui ver, mano, na hora de gravar, não tinha nem mais cerveja pra gravar. Tinha que ir na padaria rapidinho e comprar mais cerveja. Aí eu virei esse alcoólatra aí, pro pé da rapaziada, filho. Mas eu sou alcoólatra tranquilo, né? Aquele cara desesperado não, calma, gente. Tem o limite. É, se eu... Claro. Pra tu ver que eu nem bebi hoje, isso daqui é o primeiro negócio. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo. No primeiro link da descrição, temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê?